Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia Meditação ao alcance de todos e meu site pessoal, Gentileza da Rede Vida de Televisão A respeito dos tempos e momentos, escreve Paulo aos tessalonicenses, não há o que mais vos comunicar É verdade que o cristianismo da primeira geração viveu espasmodicamente a espera imediata da segunda vinda de Jesus Cristo O próprio Paulo, neste texto, se julga alguém que estará ainda com vida por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo Mais tarde, na carta aos filipenses, muda de opinião e entrevê a possibilidade de uma morte sua prematura Quando, continua ele, os homens disserem paz e segurança, imediatamente, de improviso, virá a catástrofe, virá o fim No entanto, faz uma ressalva Nós cristãos que cremos em Cristo, não esperamos este dia como uma catástrofe Não esperamos este dia como um desastre Como algo de péssimo que nos está para suceder Nós não somos da noite Nós não somos das trevas Nós vivemos em pleno dia Paulo usa estas duas metáforas A metáfora da noite e a metáfora do dia Para afirmar que as nossas obras cristãs não são tenebrosas Não são feitas às escondidas Mas, pelo contrário, vivemos na luz Somos filhos da luz E esse dia, longe de nos espantar Longe de nos inculcar qualquer medo Enche-nos de grande expectativa e de grande beleza Porque será o dia do nosso encontro definitivo com o Senhor É verdade A partir da terceira geração cristã Esta expectativa da parousia imediata Se foi esfriando enormemente na igreja E ela foi aprendendo a conviver longamente com a própria história Nem por isto o texto deixa de ter atualidade Nós não sabemos que catástrofe poderia mandar este planeta para os ares E quanto dista de nós temporariamente esta catástrofe Mas o texto se presta também a uma segunda leitura Ainda que eu não contemple o final A minha vida chega ao final E a minha morte, para mim, é o meu fim do mundo Porque o mundo termina para cada um Este mundo, no dia de sua morte E como gostaríamos de estar? Carregados de que gostaríamos de nos encontrar? Naquele supremo e definitivo dia Como ir ao encontro do Senhor? É uma pergunta que não podemos mais fazer naquela hora Seria tarde demais Melhor fazê-la já Melhor fazê-la já E a minha vida Melhor fazê-la já A CIDADE NO BRASIL